Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso. Minha gente, hoje vamos saber quando Lampião, o rei do cangaço, destenhou do governador de Alagoas, o governador Costa Rego. Vamos saber mais como foi essa incrível história, mas já se inscreve no canal, deixe seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo. Pedro da Costa Rego, o celebre Costa Rego, nasceu na cidade de Pilar, Alagoas. Em 12 de março de 1889, jornalista, escritor e político. Na vida pública, foi secretário da Cultura no ano de 1912, deputado federal no ano de 1915 a 17 e 1918 a 20 e 21 e 23. Governador no período de 1924 a 28 e senador no período de 1929 e 30 e 1935 a 37, sempre por Alagoas. Na frente do governo, manteve também uma luta sem trégua contra os cangaceiros, que de vez em quando surgiam no sertão do estado. Certa vez, Lampião enviou uma carta para o governador Costa Rego, falando assim, eu estou acostumado a atravessar rio cheio, imagina quanto mais rego. No caso, não sei se muita gente conhece, mas rego em Alagoas é um trechinho assim, um rio pequenininho, rasinho. Eu acho que isso foi uma ironia de Lampião a ele, né? Mas o fato é que o famoso bondoeiro comeu ruim naquela época. Ficaram no flocoro alguns vestígios da perseguição de Costa Rego ao rei do cangace. Diz uma velha peça de reisado, Costa Rego mandou um comandante com a tropa volante andar de teor em teor. Lampião é a gota serena, mas com Zé Lucena ele acha o chapéu. Ao som de mulher rendeira, cantava o povo naquele tempo. Ao seu tuor, Costa Rego, Lampião mandou dizer que o tenente Zé Lucena é duro de se ruer. Costa Rego já mandou a volante para o sertão com Zé Lucena na frente para pegar Lampião. Costa Rego em Alagoas não protege o Lampião. O que tem para cangaceiro aqui é bala ou prisão. Bem pessoal, aqui é um pouco da história do governador Costa Rego de Alagoas que não deu mole para Lampião e seus cangaceiros. Foi difícil nesse período para o governador e para Lampião. Mas Lampião, bicho do mato, acostumado com confrontos, zombou da cara do governador de Alagoas. Coisa que ele fez não só com o governador de Alagoas, mas com muitos coronéis e políticos ao longo de sua vida. Bem pessoal, isso aqui é um pouco da história do governador Pedro Costa Rego com o cangaceiro Lampião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso pessoal, se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e valeu pessoal.